Música Você veste do 44 ao 5 54 e está louca para ver novidades de que o Mavera Verão Mas aqui na Uber já tem E eu tenho que elogiar o teu vestido Ah, é bonito, né? Temos aqui na Uber já também Lindo Esse é da estática Que a Ali mostrou a coleção na semana passada Isso mesmo E agora eu vou mostrar uma outra marca também bem bacana Não são todos a mesma marca Como a semana passada Mas olha que linda essa blusa E olha a manga dela Essa marca lembra muito a Farming As estampas da Farming, sabe? Uma coisa assim bem... Bem Rio, bem verão Bem Rio mesmo Olha que linda essa manga Eu achei linda essa manga Uma graça essa blusa dela É uma graça E aqui eu peguei uma pantacourt Que vai continuar Olha, tem bolsinho Linda Era dessa malha bem geladinha Super bonita, bem gostosa de usar Vou botar pra cá Esse aqui é um conjunto... Não é conjunto, é o que fiz, tá? É a pantacourt nesse rosado Mas poderia ser, não é? Poderia ser, exatamente Botei com essa blusa Pra quem gosta de uma roupa mais confortadinha Olha que lindo esse vestado Tá lindo E aqui também fica bonito com essa aqui, ó Que também dá naquela pantacoura Com certeza Adorei E são umas roupas com preço ótimo Aqui, essa combinação de cores, não é? Bonita, né? Achei tão chique isso aqui Preço bom também Nossa, preço super bom Até vou dizer aqui o preço A blusa essa aqui é R$239, tá? Essa aqui também E a pantacourt eu acho que é R$200 e pouquinho também E tudo R$269, os preços bem bons Aqui montei com branco Que é o último Olha que lindo essa calça Adorei isso aqui Olhem aqui, gente A blusa listrada Olha a blusa, que show Ela é assimétrica Que linda Olha aqui Que lindo Ai, tu sabe que eu tô uma coisa listrada Eu tô louca por listrada E aqui eu botei essa jaqueta Uma jaqueta jeans Que não pode faltar E daí, olha aqui que luta Lembrando, ó, gente Que tem jaqueta jeans também na promoção Tem, tem também Tem, agora é uma, assim, uma, eu acho Moralinha de nada Mas tem também não na promoção E as parcelas são ótimas Não, tá lindo essa aqui Achei lindo isso aqui, ficha, bem bonito Olha essa listrada aqui, Carmen Que coisa bonita Pois é, olha que lindo Não, gente Isso aqui é tipo uma jaquetinha, não é? É, é um casaqueto, sim, sabe? Isso não é conjunto também Não é conjunto Olha que lindo Tem a pantacourt A pantacourt E aqui só pode pegar o casaqueto Aqui eu botei uma vasiquinha marrom por baixo Também foi uma graça Tem várias cores dessa vasiquinha Essas tem que ter, né? E tem todas as cores bem da moda Assim, laranja, roxo, sabe? Essas cores bem legais Agora o nosso vestido Que a gente amou Ai, eu achei o amor, gente Olha aqui, gente O que é esse vestido? Se não é uma graça Tá um pouquinho amassado, gente Não, agora eu queria mostrar Claro É isso aí Olha isso aqui, que lindo Isso aqui são italianos Olha que lindo E é linho Ai, é um linho, não é? Tem bolsinho Olha que lindo Olha que lindo Só tem esses dois Olha que lindo Uma proposta assim, meio soltinha, não é? Adorei Eu achei tão chique esse aqui Olha o listrado de novo aí Aqui, esse aqui é maravilhoso Olha que lindo esse vestido Tá cheio do mesmo Esse é um vestido mais arrumadinho Mas olha que bonito Lindo mesmo Essa simetria Muito Isso aqui é longa Não tem nada da história Aqui listrado eu não posso Atrás ali, estressinho E na frente Olha que bonito Não, tá show E o peguote dele E é um vestido porradinho Maravilhoso Olha o que que eu estou vendo aqui Com a manga de fora Ai, aqui eu vou mostrar esses dois Se você acha chique Então eu vou te dar esse aqui Pera Isso aqui eu acho Olha, gente Isso aqui é um casamento De dia Que o pessoal tá fazendo Muito casamento Em vinícola Ai, eu adorei Olha que chique Olha que lindo isso aqui Esse aqui é mais despojado Tá Tá lindo Abre mais, mais fluido E esse aqui é um pouquinho mais reto E a manga, olha aqui A manga é um pouquinho Olha, nem sei te dizer Qual dos dois Eu também não sei Mas isso aqui é pra casamento E vinícola Final de tarde Acho que fica assim E ele é bem midi, não é? É, fica um luxo E aqui o último Que eu preparei pra hoje Esse aqui também bem em farm Veio Rio de Janeiro Ai, que bacana essa fenda aqui Tá muito linda E tem um forro que fica mini Assim, embaixo Tá? Então não tem perigo De mostrar a perna, sabe? Tão linda A coleção tá linda, gente Tá linda Venham ver porque tá muito bonito Venham ver porque tem muita coisa bacana E a Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora No sábado vocês abrem até que horário? Até a 1 da tarde Das 10h às 1 da tarde Vamos aproveitar o final de semana, né? Ah, não A gente tem que descansar um pouquinho É isso aí Até pra ter inspiração Pra trazer tanta coisa linda pra loja Passa na frente da vitrine Que tá linda a vitrine de lançamento E semana que vem a gente se vê por aqui Tá linda a vitrine de lançamento